Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e como você já sabe, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal que é muito importante para a promoção de nossos vídeos. O vídeo de hoje é um exercício aeróbico que você pode praticar na sua casa ou em qualquer lugar. Sem grande investimento, uma coisa muito básica, onde você vai encontrar disponível lá no nosso site www.boxeschool.com.br Corda, como pular corda? Já tem esse vídeo no nosso canal, mas a gente vai demonstrar aqui hoje esse produto disponível no nosso site. Você vai receber nossa casa assim, produto embalado e com etiqueta da Box School. Tirando a etiqueta, você guarda, pois é um adesivo para você colar no seu carro ou no seu material de treino, um adesivo exclusivo da Box School. Tirando o produto da embalagem, o produto vem dessa maneira, devidamente enrolado, embalado e com essa fita cromada que deixa ela junto. Você pode guardar, porque posteriormente você está enrolando, embora eu prefiro enrolar a corda para não ficar com essas dobras aqui. Tirando da embalagem, temos aqui a corda. Veja que ela está com as dobras viciadas, porque ela ficou muito tempo guardada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma alongadinha aqui nela. Ela é bem flexível, só para tirar um pouquinho desse vício. Dei uma alongadinha nela. Não vou forçar os punhos dela, as manoplas, para não estragar a posição de plástico. Então pego corda e corda, estico. Ótimo. Estou com a corda aqui agora mais esticada. Eu vou medir ela. Muito bacana que essa corda você não precisa comprar de acordo com o seu tamanho. Ela vem com regulagem. Então eu vou pegar aqui. Olhando aqui, eu já sei mais ou menos o quanto eu tenho que tirar. Então, você só empurra a corda aqui e vai ter esse clampzinho aqui, ó. Que você vai também segurar com a sua mão e empurrar. E aqui tem a presilha, onde você vai puxar ela um pouquinho mais para baixo. E de volta colocar dentro da luva que segura ela. Mesma coisa, você vai fazer no outro lado. Não precisa dar nó, não precisa fazer nada. E assim ela não perde o movimento de rotação dela, que evita que ela se inose, crinose ou se torça. Vamos lá para o outro lado. Empurra a corda. É muito fácil, muito simples, muito prático. Lá, seguro na luva. Empurro. Mostrou o clampzinho aqui. Puxei. Recoloco a luva. E novamente, deixo ela cair aqui no punho dela, na manopla. Onde ela vai sentar e continuar com o seu movimento de rotação. Antitorção. Caso você não compartilhe a sua corda com ninguém, use apenas você. Você pode cortar isso aqui, caso você tenha que encurtar demais, para não ficar uma ponta muito grande aqui. E chega a atrapalhar você no seu treino. Mas caso você divida ela com alguém, a pessoa mais alta, você vai botar. Depois de volta, a outra pessoa for usar. Ela pode recolocar de novo o clamp, regulando de acordo com a altura dela. Então eu tenho aqui a minha corda pronta para mim fazer meu treino. Então como é que eu vou fazer isso? Lógico. Caso você já tenha um bom ritmo de treino, já saiba pular corda. Você está comprando a corda já para fazer o seu treinamento. Beleza. Você vai lá, faça o treino de acordo com o que você está acostumado a fazer. Caso não, você está fazendo só com um aquecimento para outras atividades, beleza, faça também. Mas é muito interessante para você que vai usar a corda como o seu único exercício aeróbico. Caso você não treine boxe, ou caso você apenas queira só ter uma atividade física na sua casa, sem grande investimento, com a corda, você vai começar de maneira progressiva. Vamos começar dividindo em rounds de 1 minuto por 30 segundos de descanso. Vamos tentar fazer aí de 10 a 20 rounds de 1 minuto com 30 segundos de intervalo. Depois você vai, posteriormente, tentar jogar para 2 minutos de atividade por até 1 minuto de intervalo para você se recuperar. Posterior, 3 minutos, 1 minuto de intervalo. Até que você consiga fazer rounds de 5 minutos pulando sem parar por 1 minuto de intervalo. Fazendo 3 a 6 rounds, você vai estar treinando de 15 a 30 minutos de um excelente exercício aeróbico. Eu considero um dos melhores exercícios aeróbicos em terra. Lógico, contando com o seu cardio respiratório, combinação de movimentos de braço, perna. Então é muito interessante. Lógico que você for comparar com natação ou outros exercícios, você encontra algumas atividades melhores. Mas, enfim, sem grande investimento, você tem muito fácil a corda. Muito simples o exercício que não precisa, depende de ninguém para estar executando em nenhum grande aparelho. É uma coisa para quem treina boxe ou treina lutas em pé, essencial. Para todo o trabalho de movimentação, velocidade, é necessário ter panturrilhas fortes e ágeis. Isso você vai ter pulando corda. Nós já fizemos um vídeo de como pular corda. Não confere no link que está aqui em cima disponível, onde você pode ver e começar um passo a passo, caso você ainda não saiba pular corda. Existe uma infinidade de exercícios que você pode estar executando apenas com uma corda. É um exercício muito completo, onde você trabalha seus braços, ombro, muito da resistência, caso respiratório. Isso é muito interessante, onde você pode fazer uma infinidade de variações muito bacanas. É um excelente exercício para quem quer perder peso. Além da corda, galera, em nosso site você vai encontrar diversos produtos para os seus treinos e também a nossa linha de vestuário da Boxe School. Chegou agora também o novo produto, o muletom branco da linha Boxe School Classic, também disponível em preto com amarelo. Lembrando que nossos muletons são unissex, então você pode estar dando de presente para o seu namorado ou para a sua namorada, aproveitando a data do próximo domingo, o dia dos namorados. Beleza, galera? Seja inteligente, dê um presente bacana que eu tenho certeza que seu namorado ou namorada vão gostar. Por hoje é só e até a próxima. Oh, tenho que tirar essa música. Tchau, tchau.